Pessoal, quero falar uns nomes aqui, aproveitar e falar do Ney Gomes, Vitor, que comentou esse dia no canal, e Merilene, Caroline e Cleiton, agradeço cada um de vocês que estão participando aqui dos nossos vídeos, olha como é que está aqui, olha, colocando a basílica ali, virar aqui a cama para vocês verem, e aqui eu mando um abraço para Maria Aparecida, arroba EMR, eu não sei se é algum canal, Edilene Pontes, Nilson Melo Rosa, mora em Pousa Alegre, olha como é que está lá na frente, olha, um abraço para a Lindaura Fernandes, Newton Aparecido Cabechia, Bras Félix, Um abraço para Maria Rosa, Ercido Raimundo, começou a tocar a música, imagina de direitos autorais, olha como é que está lá na frente, olha, olha o céu como é que está hoje, olha, Carlos Alberto Silva, botando ela na frente, botando ela na frente, eu comento mais nomes, olha como é que está lá para frente, olha lá, as lojinhas, sempre eu deixo, agora vou estar andando agora, vou pegar aqui, vou fazer minha última caminhada, aqui, olha, chegando no portão da barrazinho na frente, olha, mochilas versus preços aqui, Olha o som, só na explosão, o som, vai estar andando um abraço para Marli, Marli das Graças, Marli das Graças, tem mais dois nomes ali na frente, eu vou mencionar, ele disse que ia me dar um presente, olha, olha, a tacadão está barata, tapetes, cortinas, varóis, lençóis, cama, box, queen e king, Ah, ó, está barato, a manta ali, está R$ 36,00 a manta, cada, no dinheiro, aí no cartão já tem uns jurinhos também, né, Então já vem preparado aqui no cartão, por causa do descontinho da máquina, É cobertor R$ 199,00, Geralmente quando compra mais é, tem desconto né, comprou mais sai desconto, Mandar um abraço para o Antônio Caetano, olha o óculos, olha, Juliette 25, aqui eu tô na ala, ala, é, na música, Sabadão, noite, semana passado eu tava aqui, perto das 8 horas da noite, aqui na ala, é, 10 reais, querido, legal, O bermudinha top ali, Opa, opa, licença, Aqui ó, geralmente as alas ali no meião é mais, tem mais movimento, né, Pano de prato, 5 peças, 10 reais, Lembrando, lembrando que eu já fiz o vídeo ali de caixa de som automotivo, tem de 600, 550, Eu já postei um vídeo, agora eu vou postar outro essa semana agora, Ó, mandando um abraço para a Marli das Graças, Quer dizer, eu já falei o nome, mas não custa repetir de novo, Olha, 70 reais a brusinha ali, Ah, é do lado da ala F aqui ó, O que chega aqui não tem erro não, Encontra relógio, Ring light, Opa, chique, Irmão, Top a mercadoria sua, hein, É sua? É. Quanto é esse fone, irmão? Qual é o modelo de fone? A pessoa sempre pergunta, né, fone, quanto é esse preço aí? Tem assim ó, que é 25, É o Bluetooth, né? Assim 40, quase o modelo lindo. Ah, sim, E esse outro aqui? Maior assim, 35, 35 e 50. Ah, sim. Irmão, que ala que é a sua? Ala aí aqui. Ala F, número 734. Ah, sim, top, seu. Trabalha com todos os cartões aí. Trabalhando. Irmão, boa venda pra você. Se vier pelo teu canal que vinha, O canal Juninho Plus, Aí sim. Aí tem um desconto. Vou passar, ó, Como você for. Se vier pelo canal, Se vier pelo teu canal do Juninho Plus. Vou deixar de capa esse vídeo aí pra falar. Vou deixar. Ó, eu vim para o canal do Juninho Plus. Graças a Deus. Vem que a gente dá um desconto. Beleza. Beleza? Amanhã tá funcionando normal? Tá, amanhã, sábado, domingo. Domingo vou dar uma passada por aqui. Tá bom. Irmão, vou deixar, Vou deixar esse aqui de capa, ó. Quer ver? Pessoal pede muito fone, ó. Pode deixar. Pega certinho. É, irmão, boa venda. Desculpa alguma coisa aí. Não, não, não. Valeu. Obrigado, hein. Eu agradeço. Legal, ó. Vou encerrar aqui. Tem pessoal... Tem pessoal...